Eu queria fazer umas pequenas considerações, é a látere que se diz, né? Assim, bem fora do conjunto das nossas preocupações centrais. O livro A Falência, você lembra, Sandino, a sua referência ao livro? Pois bem, enfim, frutificou, e bastante. O Benê tinha, o Benê é o Benedito, tá? Se vocês estão vendo aí. Ele se interessou, não sei como é que ele ouviu, que a Fanny, por exemplo, não tinha ouvido você falar a respeito do livro. E ele organizou o grupo dele para ler e discutir o livro. Segundo ele me disse, ele pode próprio relatar mais detalhadamente, né? Foi muito boa a discussão a respeito. Por influência de vocês dois, eu e Fanny lemos o livro e estamos, como é hábito aqui em casa, distribuir a mancheia os livros que a gente considera que deviam ser livros. Então, já está correndo por aí três ou quatro... A Arquite Natal está pendurada. Eu falei isso. Mas eu, além de tudo, eu acho que, independente das nossas reuniões, ou digamos assim, pode até ser muito importante para as nossas reuniões, mesmo que a gente não trate propriamente do livro, mas a leitura de um livro de que eu gostei muito. A primeira coisa que a gente diz é que gostou, né? Para poder criar o ambiente para os outros ouvirem a gente. Então, eu gostei bastante. Exatamente depois do BD, foi a Fanny, né? Que falou a respeito do livro, leu passagem para mim, fiquei interessadíssimo, e fui ler o livro. Acho o livro muito importante. Aí, no conjunto das nossas preocupações, de compreender os fenômenos sociais, sobretudo aí, no caso, não se trata de um momento de transformação, a não ser dentro de uma área, né? Da produção e do comércio, que é o café, né? Mas, mesmo assim, a autora, segundo os meus critérios, evidentemente, é de uma capacidade de, enfim, mostrar o conjunto todo, no caso aí, da família, de outros elementos da família, dos trabalhadores envolvidos naquela atividade, não é? E, enfim, outros comerciantes também, ela trata centralmente de um dos comerciantes, né? A vida particular dele, evidentemente, mostrando que, muito certamente aquilo era um conjunto social, não é? Então, eu recomendaria a leitura. Para vocês verem, é um livro que, o único que conhecia aqui entre nós era o Sandino, está publicado pela Penguin, pela Unicamp, e tem uma outra editora aí, dessas que fazem, que publicam o livro com finalidade de vestibular, né? E, no caso aí, eu acho que... Não, é vestibular, é full vest, parece. que é o mau gosto de ter reduzido o livro a uma questão de feminismo. Mas, enfim, para isso, a gente está bem em condições de ver como a Júlia Lopes, né? Júlia Lopes, ela, embora mostre certos aspectos das mulheres, mostra também certos aspectos dos homens e não tem nada, evidentemente, do meu ponto de vista, de uma tendência a fazer uma análise a partir do feminismo. Até porque o livro é do século XIX, não é, Sandino? 1891, se eu me lembro assim a memória. Portanto, ainda a questão do feminismo devia estar ainda no seu nascedor e, infelizmente, a Júlia, eu acho que não não teve, não passou por aí. Tá? É só uma pequena introdução. O termo falência, só para adiantar uma coisa, a mim me surpreendeu no livro, tá? Está bem? o importante... O importante... Pedro, acho que o livro é interessante, está cortando. Eu falo, o Pedro fala, cortou tudo aqui. Pode falar, Sandino. Pode falar, Sandino. Tá, eu só digo o seguinte, que o livro tem um... que ele é muito detalhado por causa do estilo e são trezentos e tantas páginas, né? Isso que é um problema. Ok. Mas, de repente, a gente poderia colocar como proposta para uma discussão nossa. Mas o livro é realmente volumoso, mas, de qualquer maneira, a partir de um certo momento, coisa muito rara quando eu faço uma leitura, é ficar de tal maneira dominado pela leitura que eu acho que vai escorregar bem. Não vai pesar para ninguém, não. O que expõe, evidentemente, e acho que o Benê pode falar a respeito disso, não é, Benê? É. Como você disse, nós vemos num grupo de colegas de literatura, não é? Pedro, dá para desligar o microfone? Porque, quando fica mais de um microfone ligado, dá umas falhas aí. Fala, Benê. eu estava dizendo que nós lemos, por exemplo, proposta minha num grupo de colegas de literatura, o grupo está até suspenso agora, no final de ano, o pessoal dispersou. Mas, o grupo se interessou bastante, ninguém tinha lido, né? e eu fiquei até achando que pudessem fazer restrições, porque, digamos assim, é um tipo de literatura anterior àquela mais inovadora, lá do começo do século, não é? Ela está muito na linha do Machado de Assis, na verdade, não é? Está entre, digamos assim, o Machado de Assis e aquelas literaturas do começo do século, Lima Barreto e tal. e ela, o Pedro comentou muito isso, curiosamente, foi esquecida, ela e muitas outras. E eu fui pesquisar depois, não há quase referência mesmo ao nome dela, e nesse prefácio da edição da PENG, o Luiz Lopato destaca pelo menos três livros importantes dela, um deles é esse. E ela, inclusive, ele lembra ali, ela tinha sido contada para integrar a Academia Brasileira de Letras e, por ser mulher, não é? Faz confiança toda com relação à autoria feminina, acabou entrando o marido dela. Mas se percebe que ela tinha uma interlocução muito grande com os intelectuais da réplica, e ela conhecia aquilo que ela representa no romance, realmente, isso que ela conhecia. Então, os colegas leram e todos apreciaram, ninguém fez restrições de nenhum tipo, inclusive, acho que porque pesa muito o fato dela trabalhar com temáticas que depois viraram identitárias, essas coisas culturais, e ela transita por ali sem perder, digamos assim, o fio da meada, que está logo dado no título. E eu não sei se o Pedro ou os demais conhecem, quando eu fiquei vendo, não relia ainda, mas fiquei pensando o que teria em comum com a moratória do Andrade, como se chama, que é já dos anos 40, que é uma peça teatral também associada muito ao romance de 30, embora ela seja bem posterior a quem diga que aquela, esqueci o nome do autor, Jorge Andrade, Jorge Andrade, que aquela peça teria cumprido no sul, especialmente em São Paulo, um papel semelhante aos romances do José Luiz do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, no Nordeste, porque aqui a situação se apresentou num outro momento e tal. Enfim, eu li faz alguns dois anos a peça e achei que pudesse ser interessante, mas eu não sei fazer uma relação agora por não ter muito presente, até porque eu acho que a falência é muito mais complexa, muito mais abrangente, ela pega um quadro social muito amplo, da classe dominante à escravidão, às vezes escravos, e circula pelo Rio de Janeiro, por vários espaços, acho que com uma segurança, digamos assim, narrativa, muito grande, e de fato, o Pedro tem razão, a gente começa, a minha edição tem 300 páginas, um pouco menos até, eu até salvei uma cópia, tem domínio público, salvei uma cópia dessas que estão publicadas em sites, aí é mais difícil de ler, acho que das edições que eu conheço, essa da Companhia das Letras Penga é a melhor mesmo. Mas, enfim, é isso, gostamos muito aqui, discutimos e apreciamos, inclusive, acho que é um livro para ser colocado mesmo nos programas de estudo, que a gente acaba trabalhando nesse período muito com Lima Barreto, mas eu acho que ela pega uma dimensão, de um certo ponto de vista, mais rica do que está no Lima Barreto, para a discussão dessa temática social, econômica, e depois a questão da mulher, trocamos algumas mensagens, a questão da mulher que tem abertamente amante, e isso fica tratado de uma forma tão bem composta no romance, achei, entre outros aspectos, uma coisa muito boa, acho que daria uma bela discussão, como deu no meu grupo. inclusive, o relacionamento fora do casamento é muito bem comportado, eu acho que ela caracterizar isso dentro de uma classe, é uma contribuição, um entendimento da questão muito rica mesmo, evidentemente, o marido não ignorava o que acontecia, e ela sabia que o marido também não era aquele... Eu não conto o final do livro, não conto. Fala para mim. Não, se os outros vão ler, calma essa boca. Mas ajuda. Especialmente se pensar como o Machado tratou a cabitura, é interessante perceber a outra dimensão. bom, então está na nossa programação de leitura, não é? Tá bom, vamos providenciar a leitura. Deixa eu me fazer mais uma referência, tá? Desculpa. Se botar o fim, tu vai apanhando. Não, não é mais sobre a falência, embora nós estejamos tratando de uma falência bem maior, na verdade. Essa semana eu travei uma conversa com o Sandino a respeito das interpretações sobre a China. E fiquei ainda mais convencido, sabe, Sandino, do que... Eu não entendo. Eu vou te dizer que não entendo, na verdade, o que ocorre. Eu acho que eu fiz referência a uma pessoa que mora na China, eu acho que ele é economista, deve ser, pelas ideias, deve ser, entende? e ele mora na China já há alguns anos, bons anos. E publicou recentemente no 247, é sempre a nossa fonte, um artigo sobre a China. Olha, eu posso dizer que eu nunca vi uma coisa tão burocrática na minha vida. Eu fico pensando se toda essa pujança da China é algo que a gente está engolindo como mentira, porque uma pessoa que trata o que a gente considera, essa revolução, esse novo tipo de revolução, na verdade, uma nova era dessa maneira. aí até conversei com Sandino a respeito de um livro de uma economista alemã, não é, Sandino? Weber, não é? E não li o livro, ele me mandou um resumo, eu fiquei um pouco com a mesma impressão, porque eu comparei, na verdade, eu tinha lido recentemente um pronunciamento do Xi Jinping, em que em cada parágrafo ele mostrava com a palavra desenvolvimento o que está acontecendo no mundo, não é? A palavra se situava num contexto que mostra como o mundo, aliás, o que ele disse para o Putin, não é? A gente está vivendo uma transformação como não há há cem anos, e isso ele está movido por essa ideia, na verdade. Então, o pronunciamento dele, eu acho, até me chamou atenção isso, em todos os parágrafos, a palavra desenvolvimento aparecia numa circunstância determinada, diferente, que ia mostrando exatamente esse processo revolucionário de transformação. E aí, deve estar publicado ainda, vocês podem ler, entende? No 247, um artigo do Jabu. Não sei se vocês sabem da história do Jabu, o Jabu é especialista, tem livro publicado com o título socialismo chinês, e considerado especialista de China, a tal ponto que foi convidado, eu não sei se pela Dilma, que é a presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS, foi convidado a trabalhar na China, ele está lá. O artigo dele, eu considero, assim para simplificar, sem maiores considerações, uma coisa lamentável, usando todos aqueles apelidos que a gente encontra em outros jornalistas sobre a realidade atual, o sul global, o norte também que está virando global, isso é mais ok, entende? A hegemonia, e vai por aí afora, isso é apenas alguns pontinhos do que me pareceu algo muito estranho, na verdade. Então, eu até chamei, por exemplo, o fato da alemã, da economista alemã, ter um livro sobre a China, que, por outro lado, pelo pelo que o Sandino me disse, eu só posso dizer a partir do que ele me mandou, o escrito dele, é mercado para cá, mercado para lá, entende? Nem Marx, no Capital, a partir de um certo momento, considera que a sociedade capitalista, entende? Está num movimento que se pode chamar de mercado, ele já fala em monopólio, o monopólio é a ligação exatamente do mercado. Então, toda essa cantilena da apologia, porque é da apologia de deixa o mercado que o mercado resolve tudo. Resolve sim, eu sei que resolve, eu já resolvi, ou seja, o capitalismo está em decadência. Então, vai por aí, eu não me encontro, eu não me encontro nesses escritos, de jeito nenhum, porque eu considero que os nossos trabalhos na nossa live trouxeram um esclarecimento a respeito do mundo em que estamos vivendo, que não é a partir de considerações superficiais. São leituras de todos nós, é uma discussão madura a respeito do mundo em que estamos vivendo, são observações atentas ao processo de transformação que nós estamos vivendo e as suas várias formas. várias formas. Então, eu acho que partir, eu sou muito dogmático, na verdade, eu admito até, sabe? Eu sou dogmático. Eu acho que, se Marx é referido, é preciso partir daquilo que Marx partiu. Ou seja, a época atual é uma época de transformações grandiosas, como está lá na contribuição à crítica da economia, da economia política, a expressão dele, uma era de revolução social. Para mim, esse é o ponto de partida a se tratar de qualquer questão da nossa época. É essa que impregna, impregna todas as questões desde o nascimento de uma criança no hospital. Estou usando aqui um pouco a ideia do Guizot, desde o nascimento no hospital até a entrada na universidade, na escola, o caminho do profissional e tudo mais. Toda a vida está impregnada por esse processo grandioso e, por outro lado, também traumático, evidentemente, que nós estamos vivendo, a eleição do Milley não é outra coisa senão trauma nesse processo. Porque, inclusive, o artigo que eu mandei para a Terra Redonda, que eles mudaram o título, não gostei muito, era eleições na Argentina, o socialismo ou Milley. mas eu acho ainda que eu permaneço com o socialismo, porque Milley é apenas uma passagem do meu ponto de vista. A Argentina não se dá bem mais com o capitalismo, já demonstrou há mais de três décadas que isso não surge de efeito na Argentina, é preciso partir para uma outra forma social rapidamente, porque, evidentemente, também as formas antigas tendem a degenerar. Então, uma mudança rápida agora está se fazendo necessária em certo lugar e ela, na verdade, está se manifestando. Até pelo seu contrário está se manifestando. Mas é isso, só que eu, essa pequena consideração que eu queria fazer. eu posso conversar um pouco? Fala, Sandino. Ok. Enquanto o Pedro estava falando, eu fui anotando aqui alguns tópicos. Aliás, não era resumo, viu, Pedro? Fomos tópicos. Resumo de 500 páginas é difícil de fazer. Mas Chabur fez a revisão técnica do livro, que aí coaduna exatamente com a posição dele. A Isabela Weber coloca no final, entrando em todo o livro, que é o Estado que coordena toda a economia, que ela chama economia socialista. Ela faz um levantamento detalhado, impressionante, de documentos. mas ela não vai além disso. Dá uma certa impressão, apesar do socialismo, da economia socialista, e que o Estado ou o partido chinês é que coordena toda a economia, deixando muita liberdade para o pesado amarra mais e o leve deixa mais livre em termos de mercado. do mercado. Mas ela, apesar de tudo isso, dá uma certa impressão que, enfim, o mercado está também na China. Controlado pelo Estado, mas é um mercado. E ela, eu procurei posteriormente a leitura do livro, os blogs, entrevistas da Isabela, e ela não avança. Naquilo que o Pedro está falando, ela não avança. Ela para ali, por enquanto, naquela análise econômica da China. Eu gostaria de... Fanny, você quer falar? Eu gostaria de fazer um comentário também sobre uma arguição que eu tive essa semana no doutorado da Universidade Federal. Por sinal, foi muito, muito boa a arguição. Aliás, foi muito bom o processo, né? E é de uma pessoa que vem da área de Biologia, hoje está... Ela concluiu Geografia também, está fazendo o doutorado dela agora, tem uma atuação na área ambiental muito grande e tal. Então, a banca estava recheada desses militantes da questão ambientalista e coisas assim desse tipo, né? Gente da Geografia, gente da Biologia. E eu peguei algumas questões que eu acho que tem um pouco a ver com a discussão que se faz aqui. Mas eu gostaria, antes de mais nada, Pedro, de dizer o seguinte. Eu acho que você não pode, em absoluto, incorporar, né? Certos qualificativos que você, por exemplo, é sectário, né? Eu entendo a coisa de uma forma completamente distinta, né? Eu acho que você tem nos ensinado a ser radical, né? Isso sim. Eu acho que a gente tem que ir a fundo nas nossas análises, né? A gente tem que ir a raiz, efetivamente, tal. Eu acho que falar que você assume que é sectário, isso dá a arma para o inimigo, né? Não, é dogmático, não é sectário, não. Hã? É dogmático. Dogmático, mas mesmo dogmático, dogmático. Acho que dogmático é a mesma coisa, dogmático, sectário, né? Até o ortodoxo, até o ortodoxo, né? Porque também se a gente vai lá no Lukács, a forma, ele vai dizer que a ortodoxia é em termos de método, né? Tudo bem. Mas eu entendo que não dá para a gente incorporar esse tipo de coisa, não. Porque, viu, Pedro, o que é fundamental nas suas cobranças, e eu até já escrevi isso, né? É que você tem uma capacidade tremenda de mostrar caminhos para a gente, né? E isso aí com base em uma análise muito rigorosa da teoria, sabe? Então, eu acho que você não pode assumir esse tipo de coisa que você assumiu aqui, não. Então, nessa defesa, e até pensando um pouco na nossa discussão, lá veio a questão do desenvolvimento sustentável, que hoje está direto aí, né? no vocabulário dos ambientalistas e tal, tudo isso aí. Aí eu falei, gente, vamos pensar um pouco como é que nasceu essa categoria de desenvolvimento, que é uma categoria burguesa, e ela nasce no interior da economia. E no início ela tem o sentido de quê? De expansão econômica e só. Era desenvolvimento e acabou. Aí todo um questionamento, inclusive, ao aspecto limitado dessa definição, aí o pessoal começou, não, e a questão social? Vamos falar desenvolvimento econômico e social, né? E recentemente aí os ambientalistas, aliás, ideólogos, inclusive ambientalistas, desenvolveram essa categoria de desenvolvimento sustentável, que seria desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, respeito ao ambiente e tal, coisas desse tipo. Mas como que a gente pode admitir a possibilidade de desenvolvimento hoje no interior da sociedade capitalista em face da queda tendencial da taxa de juros? Isso já não tem mais nada a ver com expansão econômica. Então isso é uma coisa completamente superada, né? Então eu estava discutindo isso com o pessoal. me parece que é totalmente inadequado a gente falar em desenvolvimento nesse momento. Eu, inclusive, me incomodei muito com aquele texto, aquele artigo sugerido pela Samira, mas eu não escrevi nada. Eu deixei para a gente discutir um pouco aqui. então que o cara faz uma análise econômica do caso chinês e aí ele vai achar o Keynes como um fundamento importante das soluções econômicas na China hoje e vai se referir a um outro cara, tudo isso. Essa questão, inclusive, do Estado, né, Sandino? Falar, por que o Estado? Gente, mas será que o Estado chinês tem alguma coisa a ver com o Estado burguês? Já é uma outra coisa completamente distinta, sabe? Não dá para a gente fazer esse tipo de redução. É outra coisa. O conceito de Estado não pode se colocar aí e está todo mundo colocando o Estado. Ah, não, porque lá eles decidiram que o Estado interfere efetivamente na economia. Vem até o Keynes, né, repito, por trás disso aí e tal. Então, eles adotaram uma solução que nós podemos adotar aqui também, nós não podemos adotar aqui. Essa solução é intensável, tá? Então, o pessoal continua mistificando, de fato, essas questões. Uma outra que eu gostaria de colocar também, pensando aí na educação, né, e nesse caminho que você tem apontado para a gente, Pedro. eu estava pensando lá nas nossas leituras da sociedade escravista, lá no Petrônio, né, a gente até já discutiu alguma coisa desse tipo aqui. Então, lá no Petrônio, e lembremos, o Petrônio está, de fato, discutindo a decadência do Império Romano, né? Aí tem aquele professor lá, o professor não, aquele preceptor, o Elmou, era isso mesmo, né? Não, Agamemnon. O preceptor é Agamemnon. E o Agamemnon, ele está se lastimando junto ao Assilto, o Gitão, o Incópio, que são os três personagens principais, que ele, como professor, já não tinha condições de trabalhar mais com Aristóteles, com os grandes filósofos do mundo antigo, tal, porque os alunos não queriam ouvir aquilo. os discípulos queriam é ter o domínio daqueles artifícios da retórica para convencer as pessoas. Então, ele não tem condições de trabalhar com aquilo que ele chama de conhecimento. A sociedade já não dá mais lugar para esse tipo de coisas. Então, veja bem, aquela educação, ela já não cabe mais, aquilo tem que ser jogado fora. e o Santo Agostinho vai repetir a mesma coisa, né? Dois, três séculos, dois séculos depois. Ele vai dizer, olha, gente, aquele ideal de formação, inclusive, do retórico, não cabe mais, porque o retórico hoje, ele não está mais preocupado com a verdade, a única preocupação dele é convencer as pessoas. E olha só, ele pensando num outro tipo de sociedade, quer dizer, aquela sociedade em que a igreja católica está sendo extremamente importante para estabelecer as relações sociais, né? Então, por exemplo, aquela ética que perpassa, por exemplo, os clássicos do mundo antigo, aquilo não cabe, aquilo lá é extremamente prejudicial, né? Essa história de Deus sair do Olimpo, de transar com as mulheres aqui, ou vice-versa, tal, isso aí é um mau exemplo, não dá para estar nas escolas, tá? Nós temos que criar outra coisa completamente diferente, olha só, né? Bom, se a gente chega lá na fase de transição, aí a gente tem aquele texto que a gente adora, né? E que realmente o Pedro foi o cara que me introduziu nisso aí, que é o Bacon, né? O Bacon dizendo, gente, nas universidades e colégios feudais, não há mais lugar para o conhecimento, o que é o conhecimento para ele? São as ciências modernas, né? Que estão surgindo. E as universidades, elas estão dominadas pela escolástica. E não existe outro lugar, e não existe lugar para outra coisa que não é escolástica. Então, isso aí tem que ser jogado fora. O novo tempo está exigindo outra coisa, de outra qualidade. E eu acho que nós estamos vivendo um momento exatamente igual. A educação tem dado para a gente todos os motivos para a gente entender que ela não serve para nada. E a gente fica tentando fazer pequenas reformas. Ah, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas vejam o que, em que estão se transformando as escolas no estado de São Paulo, por exemplo, que é importante para a gente porque define tendência. ali hoje os diretores de escolas estão se transformando em verdadeiros policiais. Eles ficam circulando pelas escolas, inclusive, para saber se os professores estão desenvolvendo realmente aqueles manuais horrorosos que hoje o estado também edita, aqueles livros todos e tal. Quer dizer, e não existe mais discussão, não existe mais discussão. Então, eu entendo que não há possibilidade para o reformismo. É necessário um outro tipo de solução. O que está nascendo aí está exigindo um outro tipo de solução. Então, é um pouco isso que eu pensei esses dias. Discuti essas coisas lá também na banca de qualificação e já que nós estamos fazendo alguns comentários, aí eu me senti no direito de colocar um pouco para vocês também. Obrigada. Eu não li esse texto que o Sandino amou para o Pedro, mas todos esses textos sobre a China, a gente no Rio, na época da crise entre a China e a Rússia, a gente dizer que o chinês não era capaz de ver a realidade, porque o olhinho dele é puxado assim, então ele vê tudo pequenininho, não abre os olhos, não vê direito. Se você compara os textos sobre a China com os textos que a gente vê quando chegam os primeiros navegantes, pensadores, era tudo uma coisa só. por exemplo, o Brasil, pensemos, por exemplo, grandezas e riquezas do Brasil, é tudo que eles tocam, é possível transformar numa riqueza. Na primeira, a primeira pergunta, ele fala, o que eu faço com essa pedagogia? Acho que isso é para jogar fora. Não, não joga fora, isso pode virar travesseiro, pode virar isso, pode virar aquilo. em tudo que você toca, aquilo pode se transformar em algo importante, em riqueza, por isso, riqueza do Brasil. A China, parece que o Xi Jinping faz assim, faz pinico, não faz bacia, faz pingue-pongue, ioiô, é uma coisa insuportável a tudo que se diz sobre a China, porque nós, de fato, estamos com um olhinho assim, que nos impede de ver o que está acontecendo com a China, porque são outros critérios, é um outro mundo. Você fala da educação, não é, Gilberto? Vê o que o Garno andou a face, vomita tudo, porque isso não pode, não dá para ficar em você, você não pode ser outra pessoa se você não vomitar o bicho que está dentro de você. Haja vomitório, porque nós estamos vivendo uma situação, é exatamente o texto que nós propostos para a discussão de hoje, porque eu só sei pensar os textos a partir de alguma coisa que diz respeito a mim. Meu pai era comunista e a minha mãe evidentemente ignorante, analfabeta, tudo, eu sou antifeminista. E a minha mãe, meu pai ensinava que não existe Deus e evidentemente a minha mãe ensinava que não existe Deus. E um dia o meu irmão tinha talvez entre 4 e 5 anos e se aborreceu do meu pai e foi saindo da sala de perto do alcance do meu pai e bateu um pézinho no chão e falou que quer saber de uma coisa? Ele tinha se aborrecido com o meu pai, que tinha negado alguma coisa. E quer saber de uma coisa? Tem Deus, sim. Tem Deus, tem Deus, tem Deus. O texto que nós temos para discutir agora, o autor, ele parece o meu irmão. Ele quer acreditar no meu pai, mas e se a minha mãe tem razão e Deus existe e está vendo? Ele é o teto, não é? Ele é o teto. Ele não tem plena coragem de assumir com firmeza o momento histórico que nós estamos vivendo. Porque ele oscila em Marx. Evidentemente, ele admira Marx, ele fez uma boa leitura. Mas a questão do proletariado pegou a todos nós. Nós somos a geração que, no fundo, no fundo, tem o proletariado, a espreita de que o proletariado se movimente, que seja a classe revolucionária. cada vez que a gente olha para o interior de uma fábrica e vê só um operário lá dentro, Santa Madalena, quem vai fazer a revolução? O cara não faz. Eu tenho repetido sempre isso, que o Lula continua falando no chão de fábrica, não tem chão, não tem chão. A classe operária foi abandonada por Marx logo depois que ele parou de estudar os movimentos operários. Marx estava muito impressionado com a comunidade de Paris, que foi uma coisa realmente muito importante. Ele estudava isso quando eu disse para ele, cara, vai estudar economia, pai. E ele foi. e ao estudar Adam Smith, Ricardo, ao estudar economia política, a visão que ele passou a ter do proletariado não é a visão que ele tem no início, na época do manifesto. Ele nunca mais falou do proletariado como uma classe revolucionária. mas nós estamos profundamente marcados por essa perspectiva. Pela redenção, não é? Todos nós, quanto mais a situação se torna dramática, mais no fundo nós temos uma certa expectativa. a revolução russa aconteceu no meio da primeira guerra mundial e aconteceu com uma revolução socialista, mas logo que Lenin tomou o poder, o que que a primeira coisa que ele dizia? Eletrificação é socialismo, porque não era possível construir o socialismo com aquela pobreza que era a Rússia. aquilo não tinha desenvolvimento nenhum, era preciso desenvolver as forças produtivas na Rússia, era um país profundamente atrasado. Se a gente lê a literatura russa, em alguns autores é até vergonha que eles falam na Rússia em comparação com o que acontece na Alemanha, por exemplo, com o que acontece na Inglaterra, a Rússia muito atrasada. A Revolução de 1917 foi um grande movimento. Aí, são várias conjunturas que se unem, é um processo, inclusive, porque, para entender a Revolução Russa, no meu entender, é absolutamente indispensável a leitura da Revolução da literatura russa, porque o russo é diferente. A população russa era, estou falando de 1917, é uma população distinta. se você ler Guerra e Paz, você vê que aquela população não é brasileira, aquela população não é francesa, é uma população que tem coragem, agora em Guerra e Paz, quando Napoleão invade a Rússia, que tem coragem de queimar suas próprias casas e se afastar para obrigar o exército de Napoleão a entrar tão dentro da Rússia que o inverno o pegue no meio do terreno com fome, com frio, porque as casas estão todas destruídas, eles não têm o que saquear. O que o Lênin, de certa maneira, faz, em 1917, na Rússia, é mais ou menos o que vai ocorrer depois com Hitler. O Hitler se embananou todo, não era para entrar na Rússia, não leu literatura russa, não leu Tchaikovsky, não leu Tolstói. Então, a leitura, não leu o livro, evidente, só li a introdução do Eleutério, ele, aquela imagem da capa do livro dele, no meu entender, é perfeita, porque ali estão dois mundos, tem uma noivinha bem bonitinha, de branco, de véu e brilhante, toda, toda pura, toda direitinha, e fora da vitrine, tem um semi-mendigo pedindo emprego, se ele conseguir um emprego, ele até casa com a noivinha, mas são dois mundos que ficam vivendo ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo esse momento em que a única pessoa que eu conheço que tem absoluta fé, mas absoluta fé no desenvolvimento das forças produtivas é o Pedro. Não tem a convicção que tem o Pedro, a certeza do desenvolvimento como o Pedro, eu, sinceramente, não conheço ninguém. Em família, a gente briga e vai tomar aquele certo, porque o Pedro leva às últimas consequências a questão do desenvolvimento das forças produtivas. O Eleutério avança e recua. Por quê? porque cada desenvolvimento que ocorre provoca inevitavelmente uma tragédia, porque você vai fazer o quê? Não vai usar petróleo? O problema hoje, de fato, é mundial. Eu brinco que o nosso próximo líder revolucionário vai ser o André Trigueiro, porque o problema hoje realmente é um problema mundial. Então, o G20 foi na Arábia Saudita. Acha mesmo que eles vão abrir mão do petróleo, mas eles não têm outra coisa. Então, cada um fala o seguinte, não, não, vamos cuidar do meio ambiente, mas deixa eu gastar só um pouquinho do meu petróleo. Deixa eu gastar, aí a gente começa a proteger o meio ambiente. Acontece que todo mundo quer gastar um pouquinho do seu petróleo antes de proteger o meio ambiente. e o meio, nós chegamos a uma situação em que, de fato, o desenvolvimento do capitalismo chegou a um ponto, por isso é que eu brinco com a ideia do trigueiro, é que, de fato, o problema está se tornando mundial em termos de hemisfério. Nós estamos na Terra, do jeito que cada um trata a Terra, não é possível. então, a disputa que nós estamos vivenciando é uma tentativa de cada país de segurar o outro enquanto ele gasta aquilo que ele tem, porque não tem frente possível para o desenvolvimento do capitalismo. ele fala o Eleutério e tem uma formulação equivocada quando ele diz que o dinheiro é uma forma, o capital financeiro financeiro é uma forma de socialização da economia. Não é. Não há socialização possível. O capital é antissocial. O capital é, por natureza, viva. Mas ele, por isso é que eu digo que ele tenta encontrar um caminho adiante, importante, mas a cada passo ele retua, porque a nossa geração humana está realmente formada pela perspectiva de que haverá uma revolução. O Milley é uma tentativa desesperada de deter essa revolução, por que o Milley na Argentina? A Argentina é um país culto, a Argentina é um país rico, por que um estúpido como esse depois, hoje, tem uma manifestação, mas esses manifestantes votaram no Milley? Porque não tem jeito, mesmo a classe operária no Brasil não votou no Bolsonaro, evidente que votou. é cada um tentando encontrar uma saída, mas a história está cheia de momentos em que parece que não vai ter solução. Quando Napoleão avança pela Europa até chegar à Rússia e sai fazendo aquele estardalhaço todo, derrubando o rei, matando o rei, pegando o país e volta para Ibará aonde? Na ilha. Porque todo aquele percurso que Napoleão fez deu em nada. Deu em nada porque não estava maduro para aquilo que ele estava fazendo. Nós temos na história uma porção de exemplos de tentativa prematura. Quando a revolução acontece na Rússia, a primeira coisa que o governo tem que fazer é que esse socialismo precisa de eletrificação. Ou seja, isso não é socialismo. Não podia ter socialismo num mundo tão atrasado como ele. Mas nós já estamos vivendo um momento absolutamente distinto. as forças produtivas chegaram num impasse que não tem mais possibilidade de um único passo que não seja transformação do mundo. Como é que ela vai se dar? Ainda não lê o último capítulo. Mas que ela tem que ocorrer, tem que ocorrer. Agora, agora, nós estamos diante de uma situação que, de fato, é uma situação mundial. Então, em chão. Quer para todo mundo nesse relento? Olha, a Fani fez uma referência num certo momento. O russo é diferente. só queria pegar aí uma coisinha para fazer uma indicação de leitura. Marx, no pós-fácil da segunda edição, cita na edição da Boiteca, está completo o que Marx cita. É a passagem de um artigo de um russo, o professor russo de São Peter Gouro, que faz um artigo sobre o capital, porque a primeira tradução do capital publicada foi exatamente na Rússia. E as considerações que ele faz a respeito do pensamento de Marx, para mim, são altamente significativas para entender o que é a ciência de Marx. Não no sentido de uma teoria que vem de algum lugar muito inteligente, preparada por sumidades, etc., etc. Não. Colocada ali na realidade de um certo momento. Realidade de um certo momento. Não serve para outro momento. e para esse momento, que é o nosso momento, evidentemente, esse trecho, que aliás não é pequeno, o trecho que Marx reproduz daria em tipo normal do próprio livro por volta de duas páginas e meia a três páginas, por aí afora. Então, é coisa de peso, realmente. Então, eu gostaria que, mesmo que tenha dito, faça uma releitura tendo em vista certos pontos fundamentais. Está legal, gente? Eu gostaria de colocar algumas questões, inclusive, só nesse trecho que o Pedro fez menção agora, o próprio Marx diz que ele vai deixar que o russo fale porque o russo vai falar melhor do que ele, quer dizer, vai apresentar de uma forma mais esclarecedora aquilo do que ele mesmo poderia falar. tem isso, Silvia. Tem isso? É, tem, ele fala, se não me engano, ele fala isso. E tem um pós-fácil do Engels também ao Manifesto Comunista, já depois da morte do Marx, acho que é o último pós-fácil ao Manifesto Comunista, em que ele fala também da Rússia. e faz umas observações bem interessantes no sentido daquilo que a Fanny colocava, né, das singularidades da Rússia, né, inclusive falando da importância, por exemplo, do campesinato dentro da Rússia, diferentemente de outros países, embora a Rússia tivesse uma classe operária numerosa em São Petersburgo, mas isso não era, era um, era pouco frente ao numeroso campesinato que existia no conjunto do país e que o grande, e se não me engano o que o Engels vai falar, é que o grande desafio para qualquer processo revolucionário era exatamente como promover a unidade entre esses dois, essas duas, digamos, Rússias, né, a Rússia de São Petersburgo e a Rússia do restante do país, né, quem descobrisse isso conseguiria levar adiante uma revolução naquela parte do mundo, se eu não me engano é nesses termos que o Engels coloca a questão, é, e segundo é comentado, né, o Engels, o Lênin que leu esse manifesto, inclusive, começou a repensar até nas palavras de ordem do processo revolucionário a partir dessa, dessa questão, né, como você mesmo chamava atenção, as particularidades, as singularidades e a importância do campesinato, inclusive, é quando ele coloca não só a questão do, da importância de outros, outros elementos, mas a importância da terra, pão, terra, trabalho, como três elementos fundamentais dentro do processo de, que se daria lá em, em 17, né, terra por referência ao campesinato, né, eu, o texto do Eleutério, inclusive, eu comprei, eu fiquei curiosa, e é, tudo isso que vocês estão falando, é, se, se confirma com o texto, o texto não diz um momento, ele não fala um momento de socialismo, ele acaba no subtítulo do texto, ele é o ocaso por meio de eventos catastróficos, ele fala exatamente do, de todos, de tudo que vai, está acontecendo por conta das, das transformações provocadas pelo capitalismo, mas ele não, é como se não tivesse saída, é como se isso fosse o fim, e aí, né, quer dizer, como, o que faremos, então, nós, que acreditamos que a, que o capitalismo não é o fim, mas é apenas mais uma, mais um dos momentos da história dessa sociedade que nós vivemos, então, fica a grande questão que ele não responde mesmo, e nem no livro, né, tanto assim que eu, eu percorri o livro, ainda tenho que lê-lo, né, só dei uma primeira passada, tenho que lê-lo, vou ler, né, com mais profundidade para ver se essa minha impressão mesmo, ela se, se, ela está exata, mas é isso, né, quer dizer, não sai dessa constatação do caráter, o caráter irrevogável e do caráter do capitalismo enquanto modo de destruição das forças produtivas, modo de destruição da própria vida dentro do planeta, ponto final. e a perspectiva de que o capitalismo não escapa a essa lógica, né, que essa lógica é implacável, que ele não escapa a essa perspectiva, portanto, sustentabilidade, não existe nenhuma possibilidade de que essa, essa, isso se sustente enquanto categoria, nem enquanto projeto político, menos ainda como projeto político. Falar num desenvolvimento sustentável é como se você falasse de uma coisa que não tem condições de, de, de se, de se sustentar num modo de produção como esse que nós ainda vivemos, né, porque ele, por, pela sua própria natureza é incontrolável e é insustentável. Aí eu lembro, inclusive, o Lenin, mais um, o Engels, mais uma vez, né, no fim do texto do socialismo utópico ao socialismo científico, ele faz menção a essa questão, né, do, da destruição das riquezas naturais do planeta, da destruição da, da natureza, do ambiente dentro do planeta por conta do próprio caráter incontrolável do capital. À medida em que ele vai avançando na busca de novas frentes de expansão, ele tem necessariamente que, ele vai necessariamente destruindo todo o, o planeta. É, vai transformando todo o planeta, né, mesmo que isso, num determinado momento histórico, que é aquilo que a gente vem trabalhando, que eu acho que a gente ainda precisa trabalhar mais, eu acho que é um dos, das, das nossas, é, nossos desafios para 2024, é entender melhor como, apesar disso, a questão da, da taxa de lucro, da, da, que era a tendência da taxa de lucro ainda se coloca e o que que ela vai provocando em termos de, é, ainda de problemas mais sérios para o conjunto da, da humanidade. Uma outra questão que eu queria colocar é, em relação a, eu também tenho o texto da Isabela Weber, né, nós já tínhamos, inclusive, comentado algumas vezes o texto com, né, com o Sandino, é, o Jabor, é o apresentador do texto, né, ele já falou isso, e só queria ler uma frase do Jabor nessa apresentação falando sobre Isabela Weber, sua principal característica do texto em visão de processo histórico estava na reinvenção do socialismo através de instituições de mercado. Então, isso acho que é a síntese daquilo que o Pedro e o Sandino colocavam, né, de fato, ela vai na perspectiva do socialismo, mas ela pensa ser possível um socialismo de mercado ou ela trabalha com essa perspectiva. Mas o interessante do texto, ao mesmo tempo, é que ela traz muitas informações sobre essas singularidades chinesas, né, e sobre os processos que foram se desenvolvendo na China, informações que podem nos ser úteis para desenvolver um outro, um outro patamar teórico, aquilo que ela coloca como sendo responsabilidade do mercado, né, por exemplo, que o Sandino, inclusive, já fez menção, né, ela mostra como que uma coisa bastante importante, como o processo começou já com pós-Mau, né, já durante a perspectiva maoísta, né, de forma planejada, né, então o planejamento é um elemento importantíssimo desse processo, e aí eu lembrava, estava olhando agora, lembrando agora quando a Fanny estava falando da diferença, né, de perspectivas históricas do povo russo, povo chinês, né, de fato, tem visões históricas, tem visões, tem formas de organização social muito distintas, porque tem histórias muito distintas, então ela mostra esses dados, como isso foi sendo organizado, planejado, o papel do Estado dentro desse processo, né, como que o Estado, porque o subtítulo do livro dela é como a China escapou de terapia de choque, porque ela quer mostrar exatamente isso, como que isso foi feito num processo de longo prazo, né, de forma planejada, que envolveu conhecer todo o território chinês que não se conhecia, uma coisa importantíssima que ela chama atenção, né, os intelectuais que fizeram a revolução, eles eram de uma região da China, mas eles não conheciam a China, o conjunto da China, que não se reduz, né, aquela China litorânea mais desenvolvida, ou mais avançada do ponto de vista cultural, né, não se reduz a Pequim, né, e aquelas cidades ali daquela região, a China é um mundo, né, todo o tempo que foi necessário para conhecer a China, né, e planejando o processo de transformação, aquilo que você falou, e também a que ela vai considerar, né, uma das preocupações foi, primeira foi, e é claro, num país também pobre, num país também atrasado do ponto de vista econômico, foi desenvolver os setores de base, né, e aos poucos e se, e tomando pé, né, e se apossando daquilo que havia de mais desenvolvido no capitalismo, das formas mais desenvolvidas, das forças produtivas mais desenvolvidas do capitalismo, para poder, pelo processo de incorporação, superação, dar o salto num outro momento histórico, quando isso vai acontecer, que eu acho que é a partir do final dos anos 90, nos anos 2000. e eu queria dar um exemplo prático disso, porque eu fiz um estudo, eu comprei um celular chinês, eu comprei um Redmi, com muito assim, só um minutinho aqui, que a minha bateria está acabando, eu vou ter que ligar na tomada, só um minutinho. Pronto. É assim, confesso que com muita cautela, com muito estudo, eu fiz uma compra de um celular chinês, e aí foi bom porque eu aproveitei para estudar a Xiaomi. O que é a Xiaomi? Que é muito mais do que aquilo que a gente pensa quando a gente vê as propagandas pelo mundo afora. E mostra um pouco, eu acho que ela exemplifica um pouco o que foi esse processo fantástico que a China vem mostrando. Só para se ter uma ideia, a Xiaomi, primeiro que a Xiaomi não se reduz a smartphone, a Xiaomi tem um envolvimento com toda a área tecnológica que vai do smartphone mais simples à casa inteligente, ao relógio que controla funções vitais, passando por inúmeras aplicações na área de medicina, na área de outras ciências, etc. Na parte específica do celular, ela tem três linhas diferentes. E aí foi que eu tive a primeira surpresa. Ela tem uma linha chamada Mi que é exclusivamente chinesa. Ela não tem nenhuma tecnologia ocidental. Essa linha é toda ela já fruto daquilo que a China desenvolveu a partir do processo de revolução das forças produtivas nesses últimos anos, nessa última década, nessas duas últimas décadas. Inclusive, sistema operacional. E um celular Mi, só para se ter uma ideia, considerando impostos e toda essa particularidade fiscal, a preço de mercado, ele custa tanto quanto um Apple ou um Samsung de última geração. Só que ele é muito mais desenvolvido do que um Apple, do que um Samsung de última geração. Ele, por exemplo, falando da questão da casa inteligente, ele tem como uma das suas funções essa perspectiva de controle da casa inteligente. Luz, placas solares, etc., etc., etc. Depois, ela tem duas outras linhas de celulares, uma chama Redmi, outra chama Poco. Essas, sim, essas são uma interseção da tecnologia, do que há de mais avançado da tecnologia ocidental, então, o sistema operacional Android, né, e os sistemas e a tecnologia chinesa. Eu comprei um desses, essas duas linhas têm características diferentes, uma é mais funcional, ela é mais para quem quer usar o smartphone no seu dia-a-dia, para ver notícias, para fazer ligações, para, de vez em quando, tirar sua foto, é o meu caso, né, e a outra é especificamente dirigida para quem gosta de jogos, né. Essas duas linhas, essas duas linhas, que no mercado nacional, elas custam entre quatro, entre mil e trezentos a quatro mil reais, elas equivalem ao Apple e a Samsung nas suas, nas suas versões mais avançadas. Então, para se sentir a diferença de preço, você paga quatro mil num celular mais avançado chinês, você vai pagar quatorze mil num celular mais avançado ocidental, né, ou americano, ou coreano, né. Além disso, né, tem coisas interessantíssimas, tipo, os sons que eles utilizam são sons de pássaros, sons extremamente suaves, diferentemente dos sons usados pela Samsung, pela Apple, né, que são sons extremamente estridentes, enfim, aí tem outras, outras particularidades, mas isso eu só queria apresentar para mostrar um, que, quer dizer, nós precisamos, de fato, conhecer essa, a China, né, agora, o, e isso é um pouco da China que nós temos hoje, um país que é avançado, um país que ocupa uma posição ímpar dentro dessa nova perspectiva de transformação que nós estamos, que está ocorrendo, porque essa, essa, isso que nós estamos, isso que eu observei, né, nessa pequena pesquisa na empresa, está disponível dentro do país para os seus habitantes, né, e disponível dentro das possibilidades, e aí vem as barreiras ainda existentes de comércio, de, os interesses, né, de, de empresas monopólicas se impondo no contexto internacional, né, mas isso vai sendo vencido, isso vai sendo vencido, né, porque as, a, a, a Xiaomi já tem lojas aí espalhadas por todo o país, e os preços vão caindo, vão caindo, se você for, no nosso caso, né, se for a fronteira, o preço vai estar menor ainda, né, estará menor ainda. Agora, a grande questão, me parece, né, é, como que, são os movimentos que a China vem fazendo, e como que a gente pode acompanhar esses movimentos no sentido de globalizar esses processos de transformação, respeitando e respeitadas as singularidades de cada, de cada região, né, com briques, com a sua participação na, na rota bioceânica, com a sua participação na rota da, da seda, enfim, né, é, como que ela está, é, se movimentando, né, no sentido de, de levar adiante, né, quer dizer, de fazer com que essa, com que esse, com esse processo de socialização, essa, da produção da riqueza, e que a, essa produção da riqueza que tem nos produtores, os seus destinatários, né, essa riqueza que retorna àquele que produziu-a, como que ela está fazendo, como que ela está colaborando para que isso se torne realidade em outros, em outros cantos do mundo, né? Era isso. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa bem simples que a Isabela citou. Isso, por tudo que vocês falaram, Pedro Fani, Gilberto e Silvia. Dois textos bem curtos de citação de primeiros ministros chineses logo depois, durante a década de 80 em que se lutou por essa nova forma. um primeiro ministro diz o seguinte, é preciso avançar na construção de um socialismo verdadeiramente superior ao capitalismo. Isso, acho que, um dado que complementa bem o que foi dito. Uma outra é do Tian Zemin, que foi o primeiro sucessor, o primeiro secretário-geral, depois de 80, de 90 já, diz o seguinte, a distinção essencial entre socialismo e capitalismo não estava na ênfase no planejamento ou na regulação de mercado. Não estava. Então, esse, acho que o que vocês falaram complementa bem com o próprio pessoal do PCCH e também do primeiro ministro da época. Silvia, um pouco a partir do que você disse, muito bem colocado e tudo mais, se a gente toma alguns momentos que têm certa analogia com o atual, o desenvolvimento capitalista é tem também, a partir de um mundo diferente, tem também esses lances, na verdade. A leitura, por exemplo, muito simples, qualquer pessoa pode entender perfeitamente sobre a produção, sobre a divisão do trabalho. Inclusive, a riqueza das nações começa exatamente com essa questão crucial para estabelecer uma diferença entre um modo de produção e outro modo de produção. Aqui, o trabalho é dividido, entende? E a divisão do trabalho, o que é que ela produz? Nos alfinetes do, que eu chamo os alfinetes do após a transmissão. O que ele conta de simplicidade absoluta? É que um operário, um trabalhador, aliás, não era nem operário, na verdade, simplesmente um trabalhador que produzia 20 alfinetes por dia, passa a produzir milhares mais de alfinetes durante o dia. Ou seja, numa tentativa de simplificar a diferença de um modo de produção para o outro, eu digo, no caso atual, que o capitalismo ficou caro. e isso é comprovável muito facilmente, entende? Muito facilmente se comprova, por exemplo, eu li uma história, não sei mais aonde, porque é aquelas que passam debaixo da vista da gente e seguem em frente. A gente segue em frente e a leitura também. Ele dizia o seguinte, eu tentava produzir uma determinada coisa no Brasil. Não conseguia porque não comportava concorrência internacional. Muito bem, tenta aqui, tenta ali, tenta por lá e acabou na China. Simplesmente o produto que ele produziu, passou a produzir na China, custava quatro vezes menos do que custava no Brasil ou em outros lugares. Ou seja, o capitalismo, essa ideia simples de que ficou o caso que pode inclusive servir de argumento para as pessoas que não seguem propriamente todo o processo teórico e tudo mais, é muito importante para mostrar. Por exemplo, o meu neto, ele esteve isso já tem um ano, um ano e pouco nos Estados Unidos. O pai pediu a ele para comprar dois desktops. É desktops? Não, dois laptops. Entende? Ele comprou. O nome comercial é Apple ou sei lá qual outro. Made em China. Entende? Ou seja, inclusive um amigo meu, nesse conjunto de massacres dos palestinos, etc., ele perguntou, Pedro, o que é que Israel produz? Eu não sabia dizer. Mas essa câmera em que vocês estão me vendo, eu comprei no mercado, no chamado mercado, que eu não acredito nessa, desculpa, palavrão, essa porcaria de coisa chamada mercado, e lá me vem embriadinho direito dentro de uma caixinha, etc., made in China. Entende? Ou seja, as coisas mais simples, as coisas mais simples do cotidiano, a China vai entrando na vida da gente. A gente não pode dizer que é imperceptivelmente, porque em geral você entrou na minha vida imperceptível. Não, é muito perceptível, não é? Porque é muito material o que vai acontecendo nesse nosso mundo. E isso, em termos práticos, apenas mostra que eu anotei aqui uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Até escrevi algo a respeito que já está pronto e que eu pretendo publicar. A revolução que está acontecendo naquilo que a gente chama de China está acontecendo dentro do mundo inteiro. Está acontecendo dentro dos Estados Unidos, entende? Está acontecendo dentro do Brasil, e aliás, dentro do Brasil, como ele está aqui, a gente começa a sentir exatamente aquilo que o Guedes chamou de a chinesada entrando. Então, essa revolução não é num determinado país. Essa de agora, a revolução burguesa, ela aconteceu na Europa, fundamentalmente na Europa, não aconteceu na América a não ser as suas formas próximas do mundo burguês. Aconteceu localmente, não aconteceu na China, não aconteceu no Japão. Esta não tem como ser nacional. A sua própria natureza a impede, a torna insustentável, para usar esse termo insuportável, entende? a torna insustentável num único país. Por isso é que a gente vê a expansão, a expansão da China não é a expansão de um país, é de um modo de produção que só se sente bem no mundo inteiro. E as condições para a realização desse modo, desse novo modo de produção, já são existentes, entende? Em termos materiais, entende? A tecnologia existente, a ciência ligada à produção é existente, não é? E não é de agora, porque já Marx sente o cheiro dessa transformação, não é? Entende? então, ela é de fato, e só pode ser, ela só é sustentável internacionalmente, geral, como revolução, como revolução que está acontecendo em todos os lares nesse momento. Evidentemente que está acontecendo também a decadência. Então, essa oposição entre esses dois protagonistas, vamos chamar protagonistas, não sei se está correto, mas entende, vocês entendem, entre essas duas forças, é um combate permanente, entende? É um combate permanente, não pode ser de outra maneira, não é? Porque aquilo que o Guizou fala, o nascimento do mundo burguês dentro do mundo feudal, a ideia que ele transmite é como se estivesse o mundo burguês se desprendendo do corpo do mundo feudal, é o que nós estamos vivendo no nosso mundo. Não tem duas realidades, só tem uma realidade, e só é possível a existência de uma única realidade. Não é possível realmente que a Argentina está vivendo os seus últimos dias de milen. Começou ontem e acaba amanhã. Porque é sustentável em termos da realidade atual, não é só da Argentina em termos da realidade atual, que um país, entende, nas condições da Argentina, não possa, em 20 anos, se transformar em uma China pequena só em termos territoriais. Pode perfeitamente. E se o Brasil não é uma China aqui na América Latina, entende, toda a América Latina é uma China, exatamente porque a contra-revolução agiu muito eficazmente em termos de evitar aquilo que estava no âmago mesmo, no âmago mesmo de um processo, de uma era de revolução social. É aí que se encontra a questão. São feitos chineses. São feitos que a realidade está imprimindo evidentemente que os contextos nacionais não desaparecem imediatamente. Assim como o mundo feudal, quando se constituiu propriamente a Europa, não desapareceu de imediato, ficaram pedaços aqui, pedaços ali, territórios inteiros que depois foram se desprendendo de um país ou de outro, de uma região ou de outra, nós estamos exatamente nesse contexto. Uma coisa que eu observei em algum lugar que eu escrevi é o seguinte, eu li e me deu realmente vontade de não sei fazer o quê, que o escritor chamava de segundo imperialismo a China. Entende? E eu acho que este erro histórico é lamentável. Entende? Esse erro histórico é lamentável e evidentemente que... Inclusive é de má fé. É, e é de má fé, como a Fania está dizendo. Não é só simplesmente... Você não pode dar nome de boi ou um cavalo, não é? É, exatamente. Então, veja, a China imperialista, a China não pode ser imperialista. aí é que está a questão. Não é que ela não quer ser imperialista, ela é boazinha, tem nada disso. Entende? Tem nada disso. O homem bonzinho ainda está para nascer. O Rousseau achava que ele já podia existir em algum lugar, né? Mas esse homem bonzinho ainda está para nascer. Então, é aí que as coisas estão. É nesse ponto. Entende? Eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que foi logo o início, incluindo o Belê na nossa maldita... nas nossas malditas lives, no sentido de... No sentido de antigamente, se chamava de maldita, a esquerda maldita, aquela história toda. O que não significa nada? Então, chamar a atenção para o seguinte, o manifesto já contém a questão, mas eu não li, eu não conheço toda a obra de Marx. Aliás, felizmente, eu diria, mas, enfim, e tem gente que eu conheço, tá? Eu li no manifesto, eu não registrei onde é que está. Aliás, no manifesto não, no Capital, no primeiro livro, que o Capital entrou numa fase destrutiva. O que isso significa? Entende? Eu acho que é uma questão que a gente tem que ter clareza do que essa afirmação de Marx significa. é exatamente a impossibilidade de uso pleno de toda a força produtiva que o capital já contém, que significa exatamente não poder usá-las, significa exatamente destruí-las. Entende? E aí, evidentemente, que as formas de destruição, elas não são pegar um pau e bater numa máquina. Não é exatamente isso. Entende? Nem sei se existe em algum lugar, mas eu acho que não é isso. Entende? É todo o contexto da produção, da troca na sociedade capitalista que se faz, segundo já, essa determinação. ou seja, não pode, repetindo, não pode liberar todas as forças produtivas, toda a tecnologia, toda a ciência ligada à produção que o capitalismo já produziu. Ou seja, a criatura já está ameaçando a própria existência do criador. E aí, o criador reage dessa maneira, destruindo forças produtivas. ou seja, enfraquecendo a criatura. Mas, enfim, eu acho que o que nós temos atualmente, que nós passamos até a chamar de modo de destruição, já atingiu um grau visível. Se você considera, por exemplo, a indústria indústria naval que o Brasil já estava desenvolvendo e tenderia a crescer naqueles anos mesmo que começa o Bolsonaro e que foi totalmente destruída, absolutamente arrasada. Entende? Quem mora no Rio de Janeiro passou por lá e percebe na ponte Rio-Niterói o que aconteceu com o estaleiro que ali existia, um pobre estaleiro, na verdade, mas já estava se produzindo navio no Rio Grande do Sul, em Recife, não sei mais aonde. Entende? A política do Lula era o seguinte, fazer navio no Brasil fica mais caro do que importar lá, não sei de onde, no país. Muito bem, fica assim, a gente sabe que sim, mas a gente vai produzir no Brasil. Ou seja, de certo modo, começa a se repetir em função exatamente desse processo arrasador de transformação, começa a surgir aquilo que surgiu na Alemanha e nos Estados Unidos. Não fossem as tarifas de 1870 nos Estados Unidos, os Estados Unidos não seria a potência que foi no século XX. E essa tarifa protetora é exatamente o seguinte, aquilo que nós podemos produzir, nós não importamos mais barato da Inglaterra. A Alemanha fez a mesma coisa e em poucos anos a produção de aço na Alemanha se tornou dez vezes superior à produção de aço na Inglaterra. Em pouquíssimos anos. Portanto, evidentemente que aí você tem toda uma força de um certo momento que está impulsionando nesse sentido. Senão, você estabelece tarifas e simplesmente não vai usar as máquinas que o mundo inteiro está usando. Impulsionando no sentido e impedindo o outro. É, o Fani está lembrando aqui que impulsionando no sentido e impedindo o outro de fazer. Entende? Ou seja, é a luta do possível contra o impossível. essa questão da produção naval está muito amarrada também às demandas da Petrobras por plataformas. Então, o Bolsonaro se suspendeu essa produção. Não só se participou de parte da Petrobras, planejamento da Petrobras, como passou a trazer plataformas até da Noruega. ali em Niterói em São Gonçalo você vê estaleiros principalmente produzindo essas plataformas. Como com a mudança política em relação ao próprio petróleo e a própria Petrobras essas demandas acabam. E você vê até operários de operários de estaleiros que votou no Bolsonaro porque ao mesmo tempo que ele era operário de um estaleiro protegido por uma política nacional de produção de petróleo é também evangélico e fica preocupado com política de gênero como é que chama? Chama política de gênero? É esse o nome? E outras coisas assim. Eu até queria falar um pouco sobre essa distorção que há na questão da sustentabilidade na questão da política econômica quando a gente vê por exemplo se falar em aquecimento global e perda das matas etc e não se fala em aquecimento global nas guerras que estão em andamento não tem nada que aqueça mais o planeta do que essas guerras na Ucrânia lá no 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 Hamas lá na Palestina isso é esse é o próprio aquecimento global né? Inclusive a gente falou do André Trigueiro ele 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 festeja ele deve festejar quando entra no banheiro e o Mictório diz que não usa água né? Aí economizou aquela água dali se ele entrasse numa fábrica de papel ele ia ver o que que é é uma cidade por dia de água a gente fica aqui economizando água porque é sustentável etc mas uma fábrica de papel uma fábrica daquele aí Campo Grande tem uma fábrica de que aproveita o couro do boi pra fazer sapato a primeira passagem eu já entrei nessa fábrica o uso da água que tem ali e a poluição da água a água fica azul né? qual é a matemática que tem nessa nessa política de sustentabilidade? né? eu gostaria de fazer um comentário é quase que dedução de discussões que a gente vem fazendo é mas eu eu retomaria a questão colocada pela Silvia sobre o os preços desses produtos que hoje são feitos na China né? em outubro do ano passado né Silvia quando nós passamos por Ponta Porã a gente havia constatado já isso aí né? então nós vimos por exemplo que produtos da Samsung da Apple já eram duas vezes mais caros do que os similares da Xiaomi né? isso nós vimos lá em em Pedro Juan Cabalheiro né? só que as tecnologias ainda eram lá ainda a Apple por exemplo era o iPhone 14 ainda né? não era o 15 ainda então veja isso aí está gerando um fenômeno no meu entendimento é um fenômeno muito positivo né? porque por trás da disseminação desses produtos chineses a gente constata que no mundo todo está ocorrendo aquele processo que muita gente chama de desindustrialização né? são ramos de produção e ramos de produção que estão sendo destruídos nesse momento por exemplo é muito interessante a gente ver o que está ocorrendo com a indústria automobilística os carros chineses há coisas de 15 anos atrás 10 anos atrás eram tidos como porcaria tecnologia não sei o que lá só o otário é que compra esse tipo de coisa eles estão dominando esse mercado né Pedro? mercado entre aspas eles estão dominando efetivamente nesse momento e a indústria automobilística do ocidente está sendo destruída gozado eu soube eu soube por exemplo que algumas indústrias extremamente reconhecidas no ocidente estão hoje já sob o controle de capital chinês dou um exemplo a Volvo a Volvo hoje é controlada por capitais chineses né? mas nesse processo efetivamente o que a gente verifica é que a chegada então desses produtos muito mais baratos aqui está levando a um processo de desindustrialização mesmo e por que que eu chamo por que que eu tô querendo chamar atenção? porque há economistas inclusive que defendem isso hoje como política desindustrialização e por outro lado nós temos também propostas políticas no sentido da reindustrialização então eu me pergunto se são viáveis essas duas alternativas me parece que ambas são extremamente problemáticas né? Ah mais um dado ainda é há empresas no ocidente que faturam com esse rebaixamento de preços imposto pela produção chinesa pegando inclusive esse caso dos celulares tal tudo isso aí até eu e a Silvia outro dia nós estávamos comentando sobre isso acho que eu um almoço eu acho que foi um almoço nosso empresas que fazem a comercialização desses produtos forçam sim uma elevação de preços quer dizer os preços poderiam chegar aqui pra nós muito mais baratos mas essas empresas que controlam o processo de comercialização aqui faturam muito mas elas estão praticamente parasitando a produção chinesa né? era outra coisa eu vou dar um exemplo que eu visitei em Portugal uma loja chinesa e pensem um quadrado de construção de vários milhares de metros quadrados tudo cheio de mercadorias mas pense um pouco todas as mercadorias que estão em todas as lojas de Campo Grande qualquer que seja mercadoria está lá dentro tudo que se pode imaginar e só tem a família que cuida o resto é tudo por controle né? e exatamente o quadrado não tem segundo andar exatamente pra facilitar as divisões são pequenas né? então fico pensando fiquei um tempo lá dentro olhando mas qual é uma mercadoria que não existe aqui eu não achei o que se pode imaginar estava lá é um pequeno mundo chinês nesse planeta né? nós estamos vivendo um momento de impasse mesmo se a indústria chinesa se desenvolve e é da natureza da sociedade chinesa esse desenvolvimento se ele põe se ele põe máquinas para substituir o trabalho ele produz se com o vapor o Adam Smith menciona que da produção de 10 alfinetes você passa para mil num dia na China se você põe uma máquina hoje com grau de desenvolvimento ao invés de vamos supor uns 10 carros você produz 100 e a China não pode usar a mesma produção que nós usamos no Brasil ou nos Estados Unidos nos Estados Unidos ela tem que usar para produção máquinas cada vez mais potentes e que o resultado do funcionamento dessas máquinas tem que ser necessariamente muitas vezes superior àquele que o resultado que é obtido no trabalho então isso cria necessariamente no confronto com os outros países se a máquina desemprega na China e os carros vêm prontos para o Brasil eles desempregam também no Brasil o Lula estava vivendo um momento o que eu faço produzo carro no Brasil ou compro da China porque se eu não produzir carro no Brasil eu desemprego os operários mas não adianta produzir no Brasil porque a concorrência não ganha na concorrência o carro da China vem mais barato vem mais equipado vem com gasolina não faz bagulho o diabo a quatro não tem jeito essa contradição está posta então você não compra é absolutamente nada nada que não seja produzido na China eu ganhei uma torradeira exatamente igual a que eu tinha que era da Arna ficou velha foi embora meu gênero comprou uma igualzinha só que igualzinha da Arna e a da Arna é mas é chinesa não tem não tem não tem um espremedor de alho uma colher de pau há um monte que a China fala já tanto pode colher de pau mas tem você não compra um abridor de garrafa é um porta-cocos uma frigideira continua com o nome de sei lá o Arna brasileira mas é meio de China então se ela vai nos derrotar pela produção esse capítulo não estudei mas que o avô assim contestável não tem jeito é e depois a gente está vivendo uma situação absurda que a frigideira é é raro mas é chinesa chega no Brasil e é vendida por três imagina no shopping eles vendem por 30 como se ela tivesse sido produzida no Brasil ela não é vendida como se ela fosse produzida na China então nós estamos vivendo mesmo um mundo de profundas contradições como é que essas contradições se encaminham para uma solução isso eu não sei o Pedro sabe é como o Moral quem sabe talvez esse acréscimo de valor tenha a ver com o nosso modo de produção com a imensa especulação financeira e de mercado que vai fazer chegar um preço que o chinês não adota esse tipo de de fator eu me lembro de uma vez que eu me impressionei muito quando eu fui visitar essa fábrica de couro o primeiro tratamento do couro antes de virar sapato lá em Franca o Mato Grosso jogava fora o couro não usava o couro e passou a usar e aí o e nasce essa indústria e bom aí eu vou ver uma vitrine na Europa isso é 92 2000 isso é 2000 ainda tinha o Franco o sapato lá era 5 vezes maior do que no Brasil o Brasil antes jogava fora o couro e agora estava usando bom e esse sapato brasileiro lá de Franca não competia já em 2000 com o sapato chinês sapato e principalmente tênis tênis esses tênis de couro da Nike a Nike ela fabricava na Indonésia depois passou deve estar com certeza na China então ele consegue fazer um preço mais barato do que um país que acabou de se utilizar do lixo para produzir sapato eu acho que essa questão da especulação e do modelo econômico aqui realmente é que encarece esses produtos e não consegue competir então Carlos mas depois você tem toda uma campanha que eles usam crianças para produzir por isso é que o produto deve ser mais barato é que nem os médicos cubanos os médicos cubanos também que tem que mandar dinheiro então é isso e no caso da torradeira é exemplar porque exatamente a Fani ganhou de presente da filha entende que quando esteve recentemente na na França com o filho que estava lá com a bolsa de estudo ela comprou uma torradeira exatamente igual igual inclusive a pintura da torradeira e tudo mais nenhuma diferença a lá da França eu não sei qual é a empresa vamos chamar Lacadance tá né a empresa francesa no fundo Made in China exatamente aqui 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 era Arnold entende então é é é algo é muito expressivo para ser tratado por economista eu acho né ele não chega lá coitadinho entende não se preparou para uma tarefa tão complicada como essa o que é o produto para a parte é exato entende até os até os aspectos é mais importantes hoje para é a balança comercial aqui no Brasil tudo gira em torno da China vamos ver esse setor que todo final de ano é saudado porque o o o orçamento do Brasil inclusive vai se sustentar em cima disso a balança comercial favorável é o problema do agronegócio nós vamos vendendo basicamente isso aí é para chinês e olha a China está inclusive construindo estradas de rodagem estradas de ferro por todo mundo inclusive no sentido de baratear o transporte dessas mercadorias para a China e vice-versa aqui nós aqui aqui o momento agora é a discussão da bioceânica então que vai ligar o porto de Santos o porto de Paranaguá ao porto de Antofogasta no Chile e vai desviar uma boa parte da produção brasileira para o para esses portos vai diminuir mais de mil e quinhentos quilômetros a distância entre é nesse caminho né das mercadorias então vai haver uma economia de 25% a 50% no valor do transporte segundo o que se diz quem é que está financiando isso aí a China e estão construindo inclusive uma ferrovia transcontinental na África e não é ter esses trem porcaria que nós temos aqui no Brasil não é impressionante a China está ela está redesenhando o mapa do mundo de fato uma curiosidade que eu tenho Gilberto que a gente recebe no Brasil comissões que vem estudar isso aquilo conhecer indústria uma série de coisas estudantes eu já tive na sala de aula mais de nove chineses com os quais conversei muito pouco porque eles não dominavam o português mas a curiosidade que eu tenho é saber quem são as famílias que montam as lojas chinesas no Brasil são em Assis umas quatro ou cinco enormes todo mundo é comum eu vou comprar ali no chinês eu vou comprar ali no xingli quem são esses chineses eu me pergunto também nunca conversei com eles eles também falam muito pouco de português eles conhecem a linguagem do comércio ali mas eles estão espalhados pelo mundo também é um pouco diferente do investimento grande em estradas e indústria mas é um comércio inclusive a gente encontra ali de fato produtos muita porcaria mas uma vez comprei um barbeador achei que fosse brown alemão depois fui ver que não era era imitação mas que custava 40 reais um terço que custaria o produto alemão Benê olha sinceramente aqui no caso de Mato Grosso do Sul não tem muito domínio quem eu sei que desenvolvia uma ação muito organizada no sentido de importar e vender eram famílias mais da Coreia Ponta Porã você tem uma quantidade de coreanos ali do do lado do Paraguai muito grande e basicamente eles vivem de importar produtos coreanos e vender ali parece que inclusive há políticas de Estado na Coreia para isso aí ali na Bolívia também a gente né Silvia ali na na Bolívia também se estabeleceu chegou eles chegaram a pensar até em montar um shopping ali do lado da Bolívia coreano tá eu não sei se a China desenvolve esse tipo esse mesmo tipo de modelo aqui por exemplo em Mato Grosso do Sul eu não conheço não me parece que seja extensa a colônia chinesa tá não sei como é que a China está fazendo essa colocação me parece olha eu até disse hoje você tem inclusive empresas e são empresas oligopólicas empresas norte-americanas empresas europeias e tudo mais que estão fazendo essa intermediação para a colocação de produtos chineses aqui no ocidente por isso inclusive que muitos produtos como nós estávamos falando dos celulares os celulares seriam muito mais baratos se não fossem essas indústrias que fazem a intermediação tá porque aí os preços vão lá para cima mas mesmo assim são muito mais baratos do que os demais produtos do que os similares eu não sei se a Silvia Sandino tem alguma informação sobre Mato Grosso do Sul Caio essa questão da cultura brasileira não sei mas eu acho quando a gente vê um tênis da Nike Made in China na verdade a Nike está lá é o capital americano que está lá também está se mudando para lá por ser uma forma mais lucrativa de produzir produzido na China isso tem várias tem interesse dos Estados Unidos lá dentro da China isso é até um bom sinal porque é uma questão que vai globalizar de fato essas transformações vocês tem presente a carta do do cárter ao Trump não tem eu acho que é um resumo hein das guerras que a senhora não entrou em guerra a produção de ferrovias eu vi uma enfim uma foto mostrando a ferrovia na China entende a região do mundo não é nem o país a região do mundo totalmente cruzada de ferrovias e ferrovias muitas delas de alta velocidade né o que está fazendo na África inclusive fez no Laos entende ferrovia é tem bala né então eu acho que pela carta do 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 exatamente isso que nós estamos conversando aqui né essa o que é que está acontecendo nesse mundo enquanto que os Estados Unidos se encolhem né e só produzem armas na verdade no fundo né é a China tem que produzir arma porque as ameaças são permanentes inclusive para para estimular a produção de armas e não permitir o desenvolvimento de outros setores e tudo mais então o descompasso né ele não não acontece num ano nem numa década ele acontece a toda hora na verdade entre entre a China e e os Estados Unidos porque a referência na verdade é essa né não podemos tomar China e Brasil o Brasil ficou metido no nada porque dizer que é o problema da escravidão ou sei lá o que isso é tudo lorota de sociólogo né entende aqui no Rio aqui no Rio os trens mais modernos da ferrovia da central e do metrô foram comprados da China sem entrar no metrô quando ele passa você sabe se é aquele antigo ou se é o chinês o chinês é bem mais bem mais interessante bem melhor né e a ferrovia também é os melhores trens assim que seguem a linha da central hoje são os chineses comprados pelo Sérgio Cabral viu é eu eu acho que o retrato é mais claro do momento que a gente está vivendo é dessa contraposição de um mundo que que fenece escandalosamente você vê a putrefação acontecendo e e e e a promessa de um mundo positivo é o que está acontecendo em Israel porque nunca houve uma guerra como essa guerra são dois exércitos um exército contra o outro você sair matando crianças matando mulheres matando todo mundo incendiando hospital que seja transformando o deserto num deserto humano é isso não é guerra é é um momento para mim o que está acontecendo em Israel que ninguém controla não tem força para controlar é um um retrato do absoluta falta de de saída não tem aquilo que eu estava brincando o que é produzido em Israel nem armas né porque eles recebem as armas prontas então é é uma situação tão bárbara para mim é um retrato do momento que a gente está vivendo e no mundo inteiro porque é o grau de violência no mundo inteiro é uma coisa não e a hipocrisia da mensagem dos Estados Unidos né de que tem direito de se defender mas não mate crianças e mulheres eles ora o cara entra com tanques aviões numa cidade derruba tudo e como é que vai selecionar quer dizer é uma hipocrisia essa é a ética do Paulo Maluf lembra-se estupre mas não mate é lembra-se estupre mas não mate impressionante bom gente também o que Silva chamou atenção do desenvolvimento social antes da sua fala e que vocês estão tocando as novas tecnologias e as tecnologias por exemplo dos carros chineses eles obrigam a uma reorganização da sociedade veja por exemplo cegos na rua como é que eles se orientam pelo barulho o carro chinês não tem barulho quer dizer é por ali que a gente dá um exemplo que pode ser estendido depois para toda a sociedade inclusive na própria China já tem ônibus que não tem motorista ou seja aquilo que você introduziu a cidade se modifica em função no caso imediatamente falando do transporte como sempre aconteceu não é algo assim tão novidadeiro mas num ritmo em que a cidade capitalista foi aquela lentidão de 500 anos para sofrer uma avaliação razoável em termos de cidade moderna a China a região aliás está naquele filme que o Gilberto inclusive tem no site aquele chamado A Fábrica do Futuro o China Fábrica do Futuro é uma coisa impressionante porque passa a não ter nada igual na verdade os meios de vida passam a ser radicalmente diferentes não é que ele permite uma melhor mais conforto etc é outra coisa é por aí sabe Sandino que eu acho que os economistas não conseguem pegar a questão não é é aquilo que a gente carrega quando fala do mundo futuro a gente projeta o presente e o passado e diz que aquilo é futuro não é não o futuro é outra coisa entende o mundo o mundo capitalista o mundo capitalista não é o futuro do feudalismo aliás nunca ninguém disse isso eu estou afirmando agora como se alguém estivesse dizendo ninguém ninguém disse é o contrário é a destruição do mundo feudal o mundo socialista é a destruição do mundo capitalista entende e essa destruição é histórica essa destruição ninguém pegou no martelo e quebrou alguma coisa não é isso né ela se faz o próprio nome do indivíduo na França no momento da revolução muda é citoyen não é não é mais alguém que não esteja inserido na sociedade a sociedade burguesa exige que ele esteja inserido no processo de produção no processo de organização e assim por diante da sociedade entende o grau de agora não é um grau maior é outra coisa é outra coisa é outra vida eu diria que não é pra nós agora é pensando na questão do do que o Sandino coloca do carro elétrico não por acaso a China entrou nessas últimas concorrências para as redes de transmissão e foi vencedora para as redes de transmissão de energia elétrica isso é um fator extremamente importante porque embora o Brasil tenha uma produção digamos que razoável de energia mas as redes de transmissão ficaram lá atrás elas foram sendo abandonadas não não se teve o devido cuidado né e agora elas vão precisar ser remodeladas porque se realmente nós precisarmos de um quer dizer se o carro elétrico for um se tornar realidade a gente vai precisar de ter disponibilidade de energia para isso né principalmente em regiões mais afastadas não sei talvez o Caio que conhece melhor esse processo possa dizer alguma coisa e eu eu não queria não sei se devo falar sobre isso mas vou falar sobre essa questão da questão que o Sandino colocou dos cegos né essa questão da mobilidade nas cidades portadores de necessidades especiais é uma coisa que sempre me intriga bastante me intrigou bastante porque segundo os dados estatísticos nós temos 0,9% da população com algum tipo de problema de visão né em função disso é a legislação toda foi foi criada toda aquela legislação que obrigou a ao calçamento das ruas a mudança do calçamento das ruas colocada colocar colocar a calçada aquela aquele piso tátil aquela coisa toda né eu me parece que aquilo ali é muito mais foi muito mais uma necessidade criada para atender a interesses das produtoras das 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 indústrias montadoras desse tipo de piso da construção civil do que propriamente dos portadores de necessidades especiais eu coloco uma interrogação em cima daquilo porque acho que tem a o grau de o número de pessoas que estão envelhecendo dentro da população o envelhecimento da população brasileira é muito mais alto do que o número de pessoas que estão ficando cegas e aquilo ali para para pessoas idosas é extremamente complicado é extremamente complicado pode provocar acidentes graves e isso não está não foi pensado porque o que foi pensado foi imediato né vamos fazer com que isso se torne obrigatório e todo mundo teve que fazer teve que arranjar dinheiro teve que isso teve que aquilo eu assim sempre desde o início coloquei minhas umas interrogações em cima daquela dessas questões mas é é é umas coisas para a gente pensar né eu não tenho nada não tenho uma opinião fechada Silvia a respeito disso reforçar essa sua ideia tá é aqui em Campo Grande a gente teve um boom num certo momento prefeitura inclusive obrigando o pessoal a a colocar o piso tátil nas calçadas tal tudo isso aí isso passou hoje você já não é mais obrigado a fazer isso a prefeitura uma colega de turma minha não obriga mais isso aí você entende então mas naquele momento sim eu acredito que tenha sido muito importante para a indústria de construção sim olha essa norma da NBR foi criada por uma colega minha de turma e ela é uma pessoa séria tal fez o esse a norma do piso tátil agora eu nunca vi um cego passar em cima desse piso tátil e eu já vi colocar banca de jornal em cima do piso tátil lá na na vida Rio Branco por exemplo o piso tátil já está ocupado com banca de jornal tem coisa no meio nunca vi um cego passar por isso não sei se exatamente era um bom da construção civil mas realmente é uma norma que não deu certo não tem não tem saída agora com relação às linhas de transmissão o Brasil e o Canadá são os países que se caracterizam por grandes usinas longe do centro de consumo e que são tem a demanda de ter linhas de transmissão enormes levar de Itaipu até São Paulo a energia levar nesse núcleo Paraná Minas Gerais São Paulo e o resto do Brasil é uma característica do caso brasileiro que tem só paralelo no Canadá os chineses na privatização eles foram direto no controle das linhas de transmissão a maior parte das linhas de transmissão hoje não posso estar enganado mas são chinesas hoje já desde lá do Fernando Henrique Cardoso e por outro lado esse modelo de grandes usinas já está esgotado no Brasil depois que inaugurou Xinguá não tem mais do que o que ele com o Rio Grande do Sul ao resto do sistema não tem mais o que fazer nessa linha quando eu trabalhava na Inersul lá nos anos 90 80% da energia no Brasil era hidráulica hoje é 60% então entrou o gás boliviano entra fotovoltaica essas outras matrizes elas podem ser feitas próximas do centro de carga próximo da cidade uma termoelétrica nos Estados Unidos tem muito a diesel eles falam de meio ambiente mas lá é atômico e diesel né então essas são mais próximas do centro de carga exige menos transmissão então eu não sei se se é preciso ampliar as linhas de transmissão já que não vai haver nova geração de grandes usinas sabe mas e já é controlador não sei o que que estava na cabeça dos chineses mas eles foram os portugueses foram em cima da geração e os chineses foram em cima da transmissão né na privatização do sistema voltando ao piso do tátil que a Silvia mencionou uma questão que eu fiquei pensando isso é eu não tinha pensado se trata de inclusão social mobilidade a questão de eficiência física a gente sempre acha que é uma coisa que partiu de iniciativas pessoas sérias né mas de fato você tem razão porque é meio parecido com o que aconteceu com o tal kit de segurança dos automóveis as tomadas né tinham que ser de três pontas que obrigaram todo mundo a trocar e depois se esqueceu disso até se fala em retornar ao modelo anterior né e claro no caso do piso quem é obrigado a fazer esse tipo de piso né são prédios públicos né aqui em Assis você tem frente ao Banco do Brasil outros prédios né o piso em seguida tem uma loja que bota uma rampa né com inclinação que não há um cadeirante que passe ali né ninguém toma providência então de fato parece que é uma coisa feita mas isso tem impacto isso entra na questão do do emprego do capital digamos assim me parece uma coisa de pouca dimensão né pra pra ter impacto em termos de de produção pra naquela linha do consumo estimular de cadeia decrescente parece mais uma coisa de oportunismo né de alguns empresários de alguns setores não sei é benê encomoriu é a prefeitura determinou a cidade inteira na beira da praia tudo coitado o céu é perigoso até cair no mar é é aquela coisa estúpida porque um cego com bengala tropeça naquele negócio cadeirante não anda ali pessoa mais velha não anda é criança não anda direito e menos ainda o cego que deu muito incômodo agora é não é de pouca monta não em Santa Catarina todas as cidades todas as ruas as principais as bem distantes todas elas a cidade foi toda ela instalado o piso tático inclusive Fani para reforçar isso que você está falando em Florianópolis toda toda a calçada que se faz é a prefeitura que faz com piso tátil tá e o cara tem que não é o cara que faz a calçada é a prefeitura e já vem com o piso tátil também você não podia fazer não era a prefeitura que fazia eu não estava com você o morador da casa em frente a esse piso a essa calçada ele é responsável pela manutenção da calçada né isso é é que também não se cobra muito desse esse uso né mas a mas a responsabilidade é do morador em frente não nós tivemos que pagar a prefeitura pelo serviço que ela estava fazendo é isso aí no tempo do Marcelo Alencar aqui no Rio depois do César Maia eles fizeram um projeto de calçada aqui na Zona Sul né Ipanema Leblon Copacabana foi tudo remodelado né inclusive os postes e tal aí você anda hoje você vê que os outros não deram continuidade assim essa qualidade essa manutenção né aqui em São Carlos eu acho que se fizer esse piso tátil ocupa toda a calçada que tem calçada aqui que tem o poste e você na hora de passar por ali você tem que segurar no poste e passar pela rua entende então agora eu não sei agora tem uma coisa sabe tem uma coisa que foi um benefício que foi o luz para todos né que é que a a empresa energia elétrica que tem que levar o porteamento a rede antes disso você fazia em campo grande com a cidade que crescia muito né hoje tá normal se você tivesse a sua casa tivesse um poste na frente você que pagava aquele poste a cada 28 metros um poste né então eu me lembro na minha casa de comprar três postes assim pra chegar até a casa que eu fiz isso não existe mais mas por outro lado não existe mais controle da qualidade da colocação da locação do poste já que aí energiza né energiza agora né se a energiza que levou o poste ela bota onde ela quiser né então acontece coisas como essa de ter um poste às vezes só não bota assim na entrada do automóvel aí já seria demais mas coloca um ponto e como o poste tem que ficar a 40 centímetros do meio fio eles fazem uma calçadinha em volta assim ó e aí o aí o morador prefere andar na rua assim no as ruas não tem tanto automóvel assim né nos bairros só as pessoas andam na rua né caiu muito a qualidade da posição desses postes quando passou a ser feito pela concessionária é é é um pouco curiosidade mas é aqui em São Carlos ando muito muito pouco pela rua até porque o ambiente em todo lugar tá meio pesado né e na idade a gente não tem muita segurança de um solavão que eu não rodar e etc mas eu nunca vi eu não sei se algum de vocês viu um cego andando nessa estradinha feito pra ele foi o que eu falei eu nunca vi também aqui no Rio de Janeiro na Rio Branco eu nunca vi um cego passar por ali ou aqui em Ipanema também andando nunca vi isso aliás vejo sempre acompanhado sempre acompanhado de alguém é que é mais seguro né é e a bengala né e a bengala é ô Gilberto hoje eu não vou finalizar hein a tarefa é tua tá eu finalizaria dizendo um ano bom pra todos nós festas e disseram não mas não é isso é por é por é por eu eu queria uma pergunta pro Pedro antes de finalizar eu ia fazer exatamente isso abrir pra você pra alguma consideração ainda perguntas falam não não olha Gilberto o que eu tenho vivido com vocês é sempre um processo de muito agradável né de ideias bem concretas bem inteligentes bem fundamentadas e tudo mais eu aquele meu Deus a que eu agradeço às vezes entende eu agradeço a ele por esse por essa 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 companhia né tá com espirito na taquinha cada um de nós tem o seu Deus particular né afinal de contas o grego né tinha lá o seu seu Deus preferido então o meu Deus é isso né de agradecer a vocês realmente eu é mas quero falar alguma coisa mais é Benê não é que eu fiquei surpreso com a sua participação hoje por exemplo é a sua participação é um pouco de ouvir e tudo mais mas é a mim é tem até surpreendido o fato de que nós temos pessoas que já estão há algum tempo né e que não tem tido essa essa decisão de estar aqui por exemplo da vez passada na live passada você não podia realmente por causa do seu trabalho entrar no início mas entrou num certo momento coisa que não tem muito acontecido entre nós é eu eu não sou favorável a fazer um expulgo até porque nós estamos na época de arregimentar né as pessoas pra pelo menos pra entender esse mundo em que nós estamos vivendo né um mundo eu sempre me lembro já falei mais de uma vez eu vou repetir eu me lembro sempre do alemão que reuniu por ocasião da revolução francesa reuniu os filhos e disse pra eles vocês vão viver num mundo de liberdade o que eu não vivi né a gente de fato né nós todos estamos vivendo num mundo que como foi até agora não vai permanecer né onde é que mesmo que lá na Bíblia estava escrito em algum lugar pois é está escrito aqui em algum lugar e permanecer como está não vai né podemos ter um desastre geral da humanidade da natureza isso não é um absurdo né está preocupado com isso mas em termos sociais não é o pulo que a sociedade humana está dando agora nunca deu antes né o mundo burguês foi uma transformação radical realmente daquilo que era o mundo anterior né mas essa mudança de agora entende não tem mais nada com o que o mundo foi anteriormente foi anteriormente o que será e será nós podemos eu acho que pensar usar o verbo no futuro porque esse futuro está muito presente né a capacidade por exemplo contida na China de fazer coisas que frequentemente a gente vê no no noticiário né vê em em publicações próprias que vem da China ou simplesmente alguém que manda uma mensagem daquelas ótima né que simplificam a realidade de uma maneira tão inteligente e a gente fica até surpreso mesmo então é um percurso tão rápido se a gente pensar que o mundo burguês e os Estados Unidos começou a se formar no século 17 e ganhou uma potência no século passado e a China em 70 anos foi capaz de realizar mais do que todo mundo burguês realizou até agora no seu conjunto né a gente de fato tem razão para dizer não tem comparação né não dá para dizer que o homem que viverá agora tem a ver com esse que vive conosco entende não será uma outra espécie humana digamos assim assim como o homem burguês foi uma espécie humana diferente do mundo feudal do mundo escaldista e assim por diante então não é não é uma palavra de esperança contra o futuro muito pelo contrário eu não tenho nenhuma esperança em futuro nenhum porque quando as forças produtivas se desinvestam realmente a se desenvolver ninguém segura entende a a a inquisição não segurou embora evidentemente Portugal e Espanha tenham ficado enfiado num buraco né que até hoje não saiu totalmente e a gente vê lá franquismo e salazarismo ainda ativo e tudo mais é mas entende é o mundo que nasceu o mundo burguês que nasceu Inglaterra França Estados Unidos significam exatamente que nós podemos contar com uma sociedade muito superior a essa porque essa está criando ou melhor criou não está criando mais criou as condições para que isso se herde então é algo que a gente tem que ter na ponta da língua o seguinte Marx não fala de desigualdade Marx não fala de miséria Marx não fala de pobreza essa não é a sua questão embora o mundo estava na sua época antes e depois uma miséria daquelas né o seu problema é a riqueza é um mundo que pode realmente produzir riquezas ilimitadas esse é o mundo burguês quer dizer ilimitadas chega um ponto que exatamente tem que saltar para outra canoa e essa canoa no momento está esperando a humanidade é isso que eu teria a dizer se é apenas digamos assim uma forma um pouco pitoresca até de tratar do mundo do nosso mundo está certo obrigado Gilberto só uma coisa quando eu falei de de dogmático foi dogmático que eu falei é eu queria um pouco não é chamar a atenção de vocês mas é chamar a atenção de muita gente que passou pela minha vida e me tratou como como tal o PD conhece algumas dessas pessoas elas se encontram ou se encontravam em Assis por exemplo né toda a minha trajetória de vida e você Gilberto foi exatamente alguém que viu isso muito de perto né foi sempre marcada os certos confrontos que eu sempre julguei necessários entende a Fania inclusive tinha uma frase muito criativa a esse respeito ela como é que você diz mesmo se não me tivesse feito isso eu gostaria de que tivesse feito é mais ou menos a ideia é essa entende porque exatamente são os momentos do combate em que se a gente não se prepara entende neles não tem condições de estar numa live discutindo sobre um momento crucial da humanidade como esse né nós estávamos um dia desse conversando com o Neto e nos lembramos de muitas coisas nessa trajetória dessa vida uma delas foi o concurso que eu e o Fania fomos fazer em Belo Horizonte na Federal de do Paraná de Minas e é acontecendo coisas muito curiosas para não dizer outra coisa você quer falar do Paraná ou quer falar do Belo Horizonte que eu estou falando tá de Minas nós conhecemos no Chile quando estivemos lá e fomos corridos pela ditadura uma pessoa muito simpática muito amiga e tudo mais a gente se chamava de Serginho nessa ocasião que a gente ia para Belo Horizonte participar do concurso o concurso era para um doutor e um mestre e só nos apresentamos eu e Fania entende e esse amigo deu toda a cobertura para a nossa chegada lá e tudo mais tivemos na casa dele e tudo mais muito bem assim para resumir porque essa história se repete por aí afora vocês devem ter vivido talvez parte dela ou integralmente não é quando a banca me deu quatro não é porque eu não tinha feito especialização a especialização a especialização eu tinha doutoramento mas não tinha especialização então minha nota foi quatro no currículo no currículo quando a Fani quando a Fani foi dar a aula dela um americano que trabalhava na Unicamp passou por trás dela e disse para ela no ouvido nós vamos não vamos permitir que você dê esta aula sendo que no dia anterior entende a prova a prova da Fani foi tratada da seguinte forma por uma professora que encontrou o Serginho no supermercado e disse para ele essa pessoa o Serginho não vai ser um professor vai ser professor dos professores e no dia seguinte o comportamento dela foi coincidente com esse professor a Fani diz que eles passaram pela vingança dela o professor americano morreu de colapso pouco tempo depois uma das professores não vou contar tudo não porque eu queria não eu não queria que você tratasse isso como coisa trágica não é um aprendizado de vida entende que não tem igual na verdade entende se você tratar como fenômeno social você aprende mais sobre a sociedade do que vivendo num belo palácio entende então não é que eu proponho o sofrimento não é não é que eu proponho o sofrimento mas enfim nós acabamos de ler e conversar a respeito do do como é que chama lá do Voltaire o Cândido o sofrimento que ele sofreu para poder conseguir chegar a ter uma uma hortazinha em alguma parte do mundo lá na Turquia né então é isso gente tá só para terminar o ano tá Benê um breve comentário era uma pergunta mas eu transformava num comentário de fato é uma é um encontro muito muito bom né eu tava me perguntando a respeito das indicações das leituras né que a gente faz é evidente que elas perpassam depois as questões que são discutidas né eu talvez esperasse alguma coisa pontual porque eu confesso que eu li com dificuldade o livro do de duas vezes ali do mes do mesado né eu não sei se porque a tradução é ruim né é muito atropelado ou se porque eu tô realmente com dificuldade com falta de bagagem né por exemplo pra avaliar a atualidade de algumas análises que ele apresenta ali né isso é uma uma questão que oportunamente gostaria talvez de de abordar é e claro as sugestões são sempre muito estimulantes até quando são sutis como aquela do do Sandino que eu não me lembro a propósito de quem ele disse que tinha lido e gostado do romance da José Lopes de Almeida mas o Pedro fez uma sugestão também disciplinadamente seguir assistir aos deuses malditos né e também é outro claro que perpassa a temática do filme perpassa essa discussão toda né sem que se entre em detalhes a respeito do filme mas são pontos que oportunamente poderiam ser retomados porque tudo isso vai se somando né tem uma coerência muito grande e eu acho que é um debate muito importante então estou mais aprendendo evidentemente né porque até porque me faltam as leituras mas com muito interesse Caio quer fazer os seus comentários eu acho que eu achei essa reunião de hoje particularmente boa entre todas as que nós tivemos e teve dois momentos que eu me lembrei da minha infância e adolescência né uma quando o Sandino disse que o carro chinês é bom porque é silencioso e eu lembrei quando eu tinha oito anos o Carlos Nascena tirou o bonde botou o ônibus elétrico aqui no Rio de Janeiro e eu andando de bicicleta quase foi atropelado por um ônibus não estaria aqui porque o ônibus elétrico era muito silencioso e andava na contramão do resto dos outros automóveis né então me lembrei desse momento e sou contra carro silencioso e a segundo momento quando estava se propondo a leitura de um livro de 360 páginas eu me lembro que na adolescência meu pai insistia que eu lesse Guerra e Paz porque ele ia ler Guerra e Paz e falei olha eu vou ter que dedicar minha vida para ler esse livro que era enorme essa indicação me lembrou o meu pai falando de Guerra e Paz mas é isso e bom Natal para todos e um ótimo 2024 que a gente continue junto aí nas sextas-feiras né ou quinta né aliás o semestre que vem eu estou bem na quinta e na quarta-feira Silvia estou observando a ordem aqui que está me aparecendo não é não a nossa nosso encontro foi foi excelente eu acho que a gente tem muita coisa a ser discutida ainda né eu acho que cada vez que a gente sai daqui a gente sai mais motivado ainda para discutir para ler para pensar né de fato o Benê tem razão né nós ficamos de voltar ao texto de Mizaros falamos do filme né e falamos o texto o livro do Sandino que o Sandino citou eu nem nem tinha notado então também foi uma falha minha mas é nós ainda precisamos voltar ao capítulo sobre a queda tendencial da taxa de lucro né que a gente ficou de ler esse capítulo com mais vagar tal né mas ainda fica como uma mais um desafio para 24 eu estou muito feliz com o que nós fizemos eu acho que para nós isso é muito importante até porque eu discuto isso depois em outros ambientes com outras pessoas eu levo essa discussão adiante eu faço questão de de que ela não fique só aqui né ela frutifica em outras em outros momentos isso para mim é muito importante é eu tinha mais uma coisa para para dizer agora me esqueci bom depois se eu lembrar eu falo mais e que nós continuemos juntos em 24 né que com certeza os nossos desafios continuarão acho que o ano de 2024 vai ser um ano bastante vai ser um desafio bastante grande com esses com os novos governos com a metade do governo em andamento no Brasil né a guerra na Palestina que continua né mas por outro lado a guerra na Ucrânia perdeu o fôlego né aliás os Estados Unidos fizeram um pronunciamento oficial que equivale a dizer se virem né porque nós não não temos mais o que fazer com vocês né e tudo indica que vai sair um acordo hoje também parece que foi noticiada a possibilidade de um acordo entre palestinos e israelenses vamos ver o que que vai o que que isso vai o que que isso vai dar né mas nós temos outros desafios aí imensos né pra pra enfrentar em 2024 é a começar pela pela questão ainda não resolvida do petróleo na Amazônia enfim é coisas bastante complicadas virão pela frente mas nós continuaremos lutando pelo socialismo acho que é o acreditando na perspectiva de que o socialismo já está posto e que a gente precisa reforçar essa possibilidade né é isso Sandino bom eu posso resumir todos os nossos encontros com uma palavra uma frase que antigamente uma expressão que antigamente se falava aprendi pacas quanto a a a ao nosso tema de superação do capitalismo andei fazendo um pequeno levantamento muito pequeno do pessoal que trabalha isso em vários setores no Brasil principalmente na academia e todos eles utilizam a palavra transição aí recordando um pouco é exatamente o autor que o Bené citou antes né ele fala dessa palavra transição que pra mim não parece significar muito né nessa nessa situação e desejo a todos um bom ano e lembrem-se que eu ainda acredito no Papai Noel quando ele vem com um saco cheio é isso aí obrigado Sandino só queria explicar o Bené que a gente não discutiu mesados hoje porque mais uma vez nós não conseguimos o livro então você não avisou o Bené é isso que a gente não eu não não tinha que avisar ele você conseguiu né Bené o Bené conseguiu tá legal no sebo tá cheio desses livros fica fica por conta da programação do ano que vem né a gente pode voltar a isso aí né bom eu eu gostaria também de dizer que essa retomada de contato né com o Pedro com a Fani essa sistematização dos nossos encontros aqui em Mato Grosso do Sul o envolvimento agora do Bené isso tem sido muito estimulante pra mim né o Pedro acho que ele não imagina o como que ele interfere na na forma da gente entender a sociedade é o distanciamento nosso por por motivos até mesmo de mudanças tal eu aqui o Pedro e a Fani circularam pelo Rio Curitiba agora São Carlos tal é eu sinto que que eu me tornei bastante conciliador né com esse distanciamento né e agora realmente eu procuro ser bem mais radical né e e acho que minhas falas aqui elas colocam um pouco isso eu tava até afim de pegar um pouquinho aquela ideia lá da da impossibilidade de de as formas de ser de uma certa sociedade a impossibilidade de elas serem transpostas pra outra sociedade eu quero escrever um pouquinho isso aí até porque entre os educadores é impressionante a conciliação é impressionante o o reformismo né eu acho que isso tem muito a ver inclusive com a com as nossas discussões aqui eu quero agradecer a todos né todos realmente foram muito importantes ao longo das nossas discussões esse ano eu acho que tem uma questão de organização que a gente precisa levar a frente isso a gente já levantou numa outra oportunidade o Pedro inclusive também um dia ele colocou pra mim uma certa dificuldade que ele estava tendo com com algumas matérias que estavam sendo colocadas na nossa lista do cronos né que desagradavam profundamente e ao mesmo tempo não era de bom tom a gente cortar isso né então a gente sentiu a importância de a gente partir pra uma outra lista viu Silvio a gente chegou inclusive a conversar acho que eu falei com você né Silvio com Sandino também tem impressão eu acho que nós temos que partir pra outra lista sabe e ao mesmo tempo ver quem é que a gente pode incorporar há pessoas interessadas em se incorporar né e há pessoas também que acabam não revelando a disciplina necessária pra pra estar presente nos nossos encontros né então me parece que a gente precisa nesse início de ano agora pensar um pouco sobre isso né no mais um bom Natal pra todo mundo um bom ano é vou ver o Pedro e a família a Viva e a Cores dentro de um mês no máximo vai ser faz tempo que a gente não se vê né quero muito abraçá-los e vamos então deixar já a discussão do Mésaros pra um próximo evento assim como essa discussão do livro Falência né que foi colocada aqui parece pelo Sandino por uma hora os comentários concorrentes hoje Silvio você quer fazer um comentário não né eu queria só reforçar primeiro pro Caio que é sexta-feira tarde mesmo porque quinta-feira Pedro e terça e quinta eles não podem é parece que agora eu vou ficar livre na quarta-feira também se tiver possibilidade bom aí é depois a gente pode a gente pode ver e falar e só né rir aqui um pouco com o Sandino porque se essa é a versão se nós assistimos nesses últimos anos a versão light do Gilberto então nós não conhecemos não quero nem saber não quero conhecer a versão radical dele essa daí é uma essa daí não condiz não com muito com o que a gente conhece dele ele sempre foi extremamente radical no sentido de ir à raiz né das questões e insistir com isso desde a época que eu o conheci como professor e depois como pesquisador como orientador né nunca vi exigente nunca vi essa exigente exigente exato nunca vi essa fase light dele ainda vou querer ver essa fase light mas enfim né tudo bem tudo bem vamos em frente só é é obrigado Silvia só para descontrair só para descontrair oi só uma coisinha eu vi alguma coisa de uma pesquisa nos Estados Unidos e o número de pessoas que é é acham que tem que acabar acabar hein com Israel é muito grande entende então é isso já tinha sido proposto por um rabino lá dentro de Israel porque na época daquele governante do Irã entende que ele falava inclusive e foi entendido como se não tivesse a holocausta e etc que ele falava outra coisa totalmente diferente e era assim interpretado pelo império pela por Israel entende o a manidejada acho que era o nome dele entende que 11 11 10 mais 1 rabinos apoiavam esse governante iraniano contra Israel publicamente dentro de Israel portanto eu acho que aí e tem havido manifestações dentro de Israel né totalmente ignoradas ou sei lá reprimidas eu não sei aí o noticiário é falido na verdade mas esse dado né de acabar com Israel eu tenho pensado evidentemente tem o seu lado de absurdo mas tem algo aí a ver com de fato com o que é o que é Israel porque a gente não pode tratar Israel se não como uma base americana poderosíssima em termos em termos de termos de armamento é dizer que é para controlar toda aquela região entende aí Gaza é apenas um um cisco no caminho deles na verdade né só isso que eu queria então eu queria passar duas notícias né mas para descontrair um pouco o o José Mindlin que foi um grande bibliófilo talvez o maior no Brasil né a biblioteca dele hoje inclusive está na USP né e por cláusula contratual inclusive construíram um edifício para a biblioteca dele né ele tem um livro que é delicioso eu não sei se vocês já leram é chama-se uma vida entre livros é uma delícia de livro é uma delícia de livro e ele conta muitas histórias ligadas à biblioteca dele né e uma delas que eu achei genial viu Fanny ele fazia questão de cultivar desde os filhos pequenininhos o gosto pela leitura e o que eles faziam sistematicamente havia reuniões para 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 comemorarem o aniversário de livros raros então olha só que loucura então diz que havia uma quantidade de festas ao longo do ano para eles comemorarem o aniversário de certos livros né e eu agora na limpeza da minha biblioteca que foi uma coisa terrível né aí logo depois da reforma que eu fiz na minha casa eu fui descobrir gente que minha biblioteca está fazendo 50 anos então nós vamos comemorar não nessa sexta-feira na outra sexta-feira vamos comemorar os 50 anos da minha biblioteca tá então estamos terminando a limpeza aqui da casa tal né então eu não havia falado para o senhor do dia o Sandino mas nós vamos fazer a comemoração dos 50 anos da biblioteca outra coisa eu também já contratei a publicação do meu livro de memórias viu o título dele vai ser vivência de um educador caipira que legal então ele deve sair daqui uns 90 dias mais ou menos então é isso aí Gilberto Oi se todo mundo já falou eu posso dizer uma coisa no final espero que não excluam dos próximos reunões só porque eu dei uma gozada no Botafogo do Caio quando estavam falando de religião eu pensei poxa mas eu sou botafoguense como é que eu não tenho religião né foi muito legal você ter entrado aqui nas nossas reuniões foi um prazer sinta-se acolhido mesmo gostaríamos muito que você continuasse com a gente o ano que vem a satisfação é toda minha de estar aqui me sinto honrado de ser acolhido aqui tá bom legal eu te dou umas lições depois tá legal tivemos a soundcard também oportunamente isso seria muito bom sobretudo um vinhozinho ao lado exatamente então quando refrescar um pouco mais bom gente tudo de bom a reunião de hoje foi gravada não vai ter nenhum problema para acesso tá o Naim comunica o link em seguida tá bom tá bom tudo de bom gente tchau 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 tchau